O Lucas Leal, você tem informação aí, informações policiais para o programa? Vamos trazer aí para o povo que está acompanhando a gente. Bom dia, Lucas! Bom dia, Paulo Farias! Bom dia a todos que acompanham o seu programa! Vamos trazer aí dois boletins, né, de ocorrência bem rápido aqui, onde houve duas situações de esfaqueamento. A princípio, a primeira foi ali no Dom Romeu, bem próximo ali ao Megapark, onde o rapaz acabou sendo perido, um copo de faca no Tórax. A polícia militar esteve no local, também a equipe do SAMU, né, para prestar atendimento a esta vítima, após ser golpeada no Tórax. A princípio, Paulo, foi acerto de contas, viu? A situação ocorreu ali no Megapark na tarde de sábado. E logo em sequência, tivemos outro esfaqueamento ali na rua Marisa Queico, ali na região do Jardim Interlagos. A princípio, os irmãos, um ali tem esquizofrenia e o outro é autista. Então, diante ali de uma briga familiar, o que tinha, o que tem, né, esquizofrenia, acabou ali saqueando o autista, de 19 anos. A polícia e a equipe do SAMU esteve em local e acabou encaminhando aí o rapaz de 21 anos, que tem esquizofrenia, até a unidade de pronto, perdão, até a delegacia de polícia civil. Já o autista ali, ele acabou sendo encaminhado, né, com ferimento no abdômen, até ao hospital da Providência, já foi direto para o centro cirúrgico, porque a situação ali era bastante grave. A nossa equipe esteve no local, o levantamento foi uma briga, né, uma briga familiar. O rapaz ali, o jovem, né, autista de 19 anos, brigou ali com a mãe, acabou partindo para cima ali do irmão esquizofrênico. Então acabou aí sendo golpeado ali no abdômen. A equipe do SAMU encaminhou rapidamente, então, este jovem de 19 anos até o centro cirúrgico ali do hospital da Providência. Olha, Paulo, são essas as informações de momento e, é claro, a nossa equipe de reportagem sempre nas ruas da cidade para levar a melhor informação até você. Eu continuo por aqui e deixo com você nos estúdios do Canal 38.